E aí, pessoal? Nesse podcast aqui, eu vou falar a respeito de um assunto que interessa a muitos de vocês. Tá, não é a muitos, interessa a todos vocês, que é a redução de impostos para instrumentos de cordas por parte do governo. Será que agora vai? Será que este é o momento de você comprar a tua Fender, a tua Gibson? Vamos falar a respeito disso. Como vocês sabem, vocês que acompanham, eu não fico enrolando muito, então já vou direto no assunto, mas só peço, antes de mais nada, por favor, dá um curtir aí no vídeo e segue a gente, se você ainda não é inscrito, porque realmente isso ajuda bastante ao produtor de conteúdo. Então, gente, por conta de um pleito da ANAFIMA, que é a Associação Nacional da Indústria da Música, a CAMEX, Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, reduziu o imposto de importação dos instrumentos de cordas. Outras categorias de instrumentos estão em análise para redução tarifária. O pleito da ANAFIMA para a desoneração de produtos do NCM 9202.90.00 é aprovado pela CAMEX. Com isso, violões acústicos e elétricos, violinos, cellos, violas, arpas e demais instrumentos terão reduzido o imposto de importação de 18% para 5%. Bom, vale dizer que os compradores devem sentir o efeito da redução de imposto ao longo do ano, conforme as importações forem chegando, porque as empresas aqui ainda têm estoque. A medida vai entrar em vigor dia 27 de abril de 2021 e, pelo que eu pude verificar aqui nas pesquisas, essa medida vai atender violões, como eu falei agora há pouco, violinos, mas também guitarras e contrabaixo. E também, junto com esse pacote de aprovação de imposto, entraram outros produtos como skates, que tiveram a tarifa reduzida de 20% para 2%. Bom, será que vai ser a hora de você comprar o teu tão sonhado instrumento americano por um preço mais acessível ou mais justo? Olha, gente, vamos analisar um pouco isso aqui. Vale dizer, antes de mais nada, que a gente precisa ver como que o mercado vai se movimentar. Talvez, nem todo mundo saiba, mas várias marcas que, de repente, seriam concorrentes lá fora, pertencem a uma mesma empresa aqui no Brasil. Eu não vou citar quais marcas são, mas isso é público, vocês mesmo podem pesquisar. Eu não vou fazer isso até porque um dos diretores já falou para mim que ouve nossos vídeos. E como eu não quero nenhuma encrenca nesse momento, porque já tenho bastante coisa para pensar, eu vou dar um exemplo do que acontece com o mercado de automóveis, por exemplo. E daí vocês podem tentar entender ou, vamos dizer, ler nas entrelinhas. Aqui no Brasil, o representante da Lamborghini é o mesmo representante da Ferrari. Então, marcas que disputam o mesmo mercado, o mesmo consumidor, são vendidas pela mesma empresa aqui no Brasil. O que te parece? Bom, fica a dica aí, né? Por conta desse tipo de situação aqui no BR, a gente não sabe como que vai ser o movimento mesmo, né? Vamos supor se isso tivesse acontecido com carros esportivos de luxo. No caso aí, Lamborghini e Ferrari teriam uma diminuição do imposto de importação. Se de repente as duas são trazidas pela mesma empresa, a empresa pode simplesmente não repassar e falar, quer saber, já vende o produto assim? Vamos manter os nossos preços e aumentar nossas margens de lucro. Essa é uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer, tá bom? Mas é um fato. Lógico que não são todas as marcas que pertencem a uma mesma empresa. Então, eu tô falando que pode acontecer com algumas marcas, pode não acontecer com outras, pode haver um conluio pra ninguém abaixar. Enfim, é uma coisa que pode acontecer, não tô dizendo novamente que vai acontecer, mas tomara que não. Tomara que essa redução de impostos reflita no preço pro consumidor. O preço que você vai pagar. Afinal de contas, essas empresas vão pagar menos impostos, então elas devem, sim, cobrar menos por seu produto. Bom, vamos considerar então que no mundo ideal as marcas baixem os valores desses instrumentos por conta da diminuição dos impostos e você, de repente, vai ter uma marca americana aí por um preço, não vou dizer barato, mas menos caro. E o que que vai acontecer? Vamos tentar pensar um pouco aqui. Lembra que um tempo atrás eu fiz uma enquete querendo saber qual era a faixa de preço que as pessoas estavam dispostas a pagar no instrumento? Nesse vídeo, até comentei que a gente via marcas americanas num preço muito, muito alto e marcas nacionais de qualidade, já aproveitando pra colocar o preço um pouco mais acima. Assim, não por malandragem, mas porque aumentaram os custos, mesmo de quem fabrica aqui no Brasil, de vários insumos, como, por exemplo, tarraxas, trêmulos, que não existem fabricantes aqui no Brasil. Até os captadores mesmo, a gente teve um aumento, mas se você for pegar o aumento que nós repassamos para o consumidor, foi um aumento bem menor do que o aumento de um importador. Porque se nós aumentamos o nosso preço por conta dos nossos insumos e decidimos arcar com uma parte da margem de lucro, o mesmo não aconteceu com quem importa um produto 100% importado, né? Um cara que pega um produto feito nos Estados Unidos, teve o aumento integral. Se o produto custava, sei lá, 100 dólares e um dólar de 5 reais, esse produto custava 500 reais. A partir do momento que o dólar foi para 6, esse produto passou a custar 600 reais. Então, é um aumento diferente, né? Mas mesmo assim, a gente viu alguns fabricantes posicionando o seu instrumento. Não que o custo tenha se elevado tanto e forçado a entrar em determinada margem de preço, mas a gente vê um aumento, sim, de custo e um posicionamento diferenciado no instrumento. Então, o instrumento custava 4, poderia, então, custar 5 o aumento, mas vou colocar a 8 por conta de posicionamento, afinal de contas, uma Fender vai custar 15. Ainda assim, vai metade ou quase metade. A partir do momento que essas marcas importadas recuam o preço, se realmente isso vier a acontecer, o preço delas vai chegar mais próximo do valor desses nacionais. Então, não sei quanto que diminuiria, se vier a diminuir, mas vamos supor que uma Fender de 15 passasse para 12, quer dizer que daí a Nacional de 8 já não ia custar mais a metade. E veja, estamos falando de dois produtos de qualidade, tá? Não estou falando mal de nenhum deles, nem da Fender e nem do Nacional, mais caro. A gente sabe também que lá fora existem marcas como a Sur, que cobram mais caro do que a própria Fender, porque é um produto diferenciado. Então, assim, cada um sabe onde deve posicionar seu produto, mas eu estou falando, assim, em questão de mercado. Se você verificar um instrumento nacional que se posicionou em determinado valor, porque o importado estava mais caro, a partir do momento que o importado recua o valor, você tem uma mudança de análise por conta do consumidor, né? Então, isso é uma coisa que fica. E nessa pesquisa que eu falei, que eu fiz um vídeo e a gente fez nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, a gente viu que o preço que as pessoas estavam dispostas a pagar no instrumento musical aqui no Brasil ia lá de mil a cinco mil reais, sendo que cinco mil entrou na faixa porque várias pessoas chegaram a votar nisso. Mas como eram faixas, a gente, se for analisar mais detalhadamente, o preço mesmo que as pessoas estavam dispostas a pagar ia lá até uns três mil e quinhentos reais. Mas estavam lá as faixas entre dois e cinco, ou três e cinco, não me lembro muito bem. Então, você vê que a faixa que as pessoas estão, pelo menos a maioria, dispostas a pagar é metade do valor de oito mil que eu falei, de repente, de um produto nacional que entrou nessa faixa por posicionamento. Então, as marcas nacionais que, de repente, se... até cinco mil reais, possivelmente, se os valores dos importados caírem, vão se beneficiar. Terão feito, vamos dizer, uma análise mais correta do mercado. Porque o mercado não é... Você sempre que vai posicionar um produto no mercado, você tem que pensar naquele momento, mas também no futuro. Afinal de contas, uma redução de preço de produto importado é algo que pode sempre acontecer. não só por questão de redução de impostos, como estamos vendo agora, mas o próprio dólar é volátil. E um dia está seis reais, outro dia pode estar cinco. E um dia, quem sabe, no futuro, pode chegar a três. Então, o posicionamento do teu produto é uma estratégia. É um momento muito importante de análise de você como empresa. Agora, pensando nas guitarras asiáticas, que já tem um custo mais barato, se elas vierem a cair, daí talvez o impacto vai ser menor. Porque não existe também concorrentes sem ser asiático para essas guitarras de valores aí abaixo de dois mil, né? Mil, que é o que a gente já vê, já guitarras sendo vendidas até na faixa um pouco abaixo, um pouco acima de mil reais. Esse mercado é inteiro do produto asiático, não tem concorrente de americano, não tem concorrente de nacional. Agora, se baixar, o impacto vai ser um pouco menor, porque já estamos falando de um produto de um valor um pouco menor também. Mas, de qualquer forma, se o produto ficar um pouco mais barato, vai ser bem interessante para o mercado também. Afinal de contas, a gente tem um problema aqui no Brasil, que é o poder de compra do povo. Então, se a pessoa ganha lá X reais de salário, ela tem que fazer os gastos dela caberem dentro desse salário. E tudo que vier de modificação de custo para baixo é interessante. E talvez você que estava esperando aí para fazer um projeto de uma telecaster, uma Strato, uma Spol, pegando um instrumento asiático e trocando os captadores pelos nossos, talvez seja uma hora bacana, um bom momento. Embora também a gente vá, como eu falei no começo desse podcast, demorar um pouco para ver esse benefício por conta de estoques, e também porque a gente não sabe se realmente os importadores vão baixar o preço. Mas é uma questão interessante aí de análise para fabricantes de guitarras nacionais, para importadores de guitarras de marcas gringas, para importadores de marcas de valor mais baixo. Será que, de repente, não é uma hora boa para aproveitar esse momento bom para o mercado de guitarras e, de repente, vocês aí decidirem posicionar os instrumentos um pouco mais baixos? Porque, como o poder de compra do brasileiro já está sendo tão afetado nesse momento, nesse momento econômico e de saúde pública, será que, de repente, não é uma hora boa para colocar isso tudo em um valor mais baixo a fim de atender mais pessoas e vender mais? Acho que é um bom momento, sim, para análise e estratégico para o nosso mercado aí. E você? O que você acha disso? Deixe seus comentários aqui e, na sequência desse vídeo aqui, você já está vendo o vídeo que eu fiz falando sobre a enquete dos custos que as pessoas estavam dispostas a pagar no instrumento musical. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!